O que eu quero é o sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade dividida Quero estar na sua vida Caminhar o teu caminho Trago essa verdade quase louca Invertar no beijo a boca Quando o sol amanhecer Deixe essa vontade dividida Quero estar na sua vida Quero caminhar